O Natal é uma tradição importante na casa de Rosemary, única data do ano em que parentes distantes se reencontram. Só que no lugar de uma enorme ceia para mais de 20 convidados, desta vez a mesa terá apenas 4 lugares. Geralmente nesse período de Natal é o período que a gente reúne mais um número maior de pessoas da família, inclusive do meu marido, que os irmãos moram fora, moram no Rio, Belo Horizonte, e é uma data que geralmente eles conseguem se reunir no Natal. Todo Natal eles estão juntos. Mas este ano está meio complicado por causa da pandemia e com certeza a gente não vai poder fazer aquela reunião em família como a gente está acostumado. As medidas de prevenção à Covid-19 devem tornar as confraternizações de fim de ano mais intimistas. Com o cancelamento das festas de Réveillon em boa parte do país, a virada para muitas famílias vai ser em casa. É época de restrições que abre uma oportunidade de economia. E tem muita gente precisando. Só olhar os últimos dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Em outubro, o percentual de famílias endividadas chegou a 66,5%, taxa um pouco maior se comparada ao mesmo mês de 2019, quando 64,7% dos lares do país estavam no vermelho. O percentual de inadimplentes também chama a atenção. 26,1% dos brasileiros no mês passado não conseguiram honrar as contas. Número também superior ao mesmo período de 2019. A população está preocupada. Muitas pessoas estão gastando, fazendo uma reserva, porque pode acontecer de uma hora para outra aparecer a doença. Ela está aumentando, assustadoramente no Brasil. Então, isso aí faz com que a influência vai ser em si, exatamente, nos presentes que as pessoas dariam. Eu acredito que a data não vai passar em branco, mas será presente de valores pequenos. Por aqui, a família Bastos espera reduzir as despesas com alimentos em pelo menos 50% este ano. Compras menores e poucos presentes embaixo da árvore. A gente vai comprar umas lembrancinhas, umas coisinhas bem basiquinhas mesmo, e vai ser lembrancinha. E os daqui, que a gente conseguir mandar, entregar em casa, a gente consegue enviar a entrega, né? E um alerta para as pessoas com o orçamento apertado. Há uma previsão de que no mês de dezembro, a inflação chegue no maior nível dos últimos cinco anos. O governo gastou demais com o problema da doença. E com isso, o dólar subindo. Então, a inflação está subindo muito. Ela não é pontual, como muita gente está pensando. Ela vai aumentar cada vez mais, porque a partir do momento que as empresas repassarem o custo das matérias-primas, o preço dos seus produtos, é claro que isso aí vai fazer com que os preços do comércio aumente mais ainda. Então, a inflação já estava subindo. Agora mesmo em novembro, bateu o pico, o único mais alto que 2015. Então, foi um negócio que não estava sendo esperado. Tem essa expectativa até de bater em dezembro 4,5. Então, é uma inflação grande. Uma ceia simples e aquela sensação de casa vazia podem fazer parte do Natal de muita gente. Mas, por uma celebração segura, Rosemary sabe que é a melhor decisão. O sentimento é um pouco de tristeza, porque a gente não pode estar junto daquelas pessoas que a gente gosta, que a gente está acostumado a reunir no Natal. Mas, ao mesmo tempo, o Natal é um período tão bonito, que eu acho que o importante é que seja um período que nos traga muita paz e alegria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.